A Fernanda Lima, embora seja uma menina super natureba, adora a praia, ela adora também se sentir sexy e é louca por ser capa de nova. Então, quando eu olhei pra ela, eu falei, eu imagino um cabelo revolto, selvagem, mas pra parecer que secou com a água do mar. O truque eu vou revelar agora pra você. Comecei passando um spray de volume só na raiz, pra dar balanço e, é lógico, textura. Logo em seguida, fiz uma escova rápida, levantando a raiz e coloquei bob de velcro gigantes, pra continuar liso, mas com movimento e balanço. Passei um sprayzinho de leve, desfiando a raiz do cabelo com pente fino e spray aerosol. Um truque que toda famosa, toda supermoda eu adoro, apenas duas tirinhas de aplique, não pra deixar mais comprido, e sim pra dar volume e balanço. Toda modernidade ficou por conta da pomada mate. Dá esse ar revolto, esse ar muito sexy e o acabamento do momento, nada mais de brilho e sim mate finish. Um grande beijo e até o mês que vem.